Eu sei que tu já tiveste em gatos de outra raça E a moça da relação era da Zari Não era construtiva, baby E eu e tu formamos um belo par És outro gato preto, prometo-te cuidar A maior amulatura da sorte é a fé E se um dia faltar sorte, faça dobrar a atitude Sofrimento é passageiro, desistir é para sempre Eu sou teu gato preto, que te dá sorte, baby Sou teu gato preto, que te dá sorte, madame A nossa união é uma benção É uma benção Eu sou teu gato preto, que te dá sorte, baby A nossa união é uma benção É uma benção A nossa união é uma benção É uma benção, madame A nossa união é uma benção 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 A nossa união é uma benção